Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, vamos fazer uma invasão de vingança aqui, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, hein? Vamos lá, se bora! Chegamos aqui e galera, o negócio é o seguinte, na descrição também vai ter a playlist com todos os vídeos de invasões Para você poder estar se divertindo e vendo, caso você tiver alguma dúvida, se pegar uma invasão e você não estiver achando Vai estar na descrição, é só procurar que eu vou gravar todas as bases do jogo aqui, tá galera? Vou tentar trazer todas as bases que tem no jogo, mesmo se for aquela base mais ruimzinha, mas só para mostrar para vocês Opa, como que é a base? Opa, vamos trazer aqui, trazer um conteúdo grande Vamos vir para cá galera, a gente vai ter que descolar uma abertura aqui, certo? Vamos vir aqui Beleza, sucesso, Dark já está na contenção Vamos aqui embaixo, ó, quebrei essa parede aqui Certo, olha o grande salto para o Frag, mano, o Frag está online, hein? Sucesso Agora vamos quebrar essa... É até tudo de level 2 aqui Então vamos quebrar essa daqui, ó Beleza Fechou Agora vamos abrir esse baú aqui, que está por fora Tem outro baú ali na outra parte, tá galera? Nessa parte aqui, mas não vai ser necessário abrir não, tá? Ah, eu esqueci de trazer uma outra arma Espero que essa katana aqui dê, ó Tem um bugzinho que tem aqui, que a gente já trai os zumbis e eles não batem na gente, ó Então vou atrair eles aqui, aproveitar que eu não trouxe arma Ainda bem que eu não nossa, velho Trouxe som a katana Vou deixar o Dark fazer a eliminação aqui dos inimigos Mano, eu não cortei a... Eu não vou cortar a parte desta vez aqui, a eliminação dos zumbis não Que é muito engraçado, mano O Dark fazendo a eliminação dos inimigos, mano É só mordidão, velho Da TV Mano, provavelmente essa roda da TV é que eles estão levando Que eu estou colocando o roda lá pra... É... no carrinho E... do invasor lá, né? Aquela caminhonete Nossa, que eu achei total, cara Provavelmente eles devem estar... Eles devem estar trazendo de míssia aqui Eu vou levar de volta Que é invasão de vingança, né? Alguns itens aqui eles podem ter levado o meu lá Ó, três... opa Já começou a ficar interessante aqui Cinco pilhas, quatro... Mano, provavelmente já tem um... Tá vindo muito roda da TV, pô? Eu acho que é isso mesmo, tá? Vamos lá Já vinte aqui Tanto que eu tô vendo Vai ser aquele baúzinho de... Ai, não Vai ser aquela... Aquela base de farm, né? Beleza Já atraiu mais barulho aqui Mais zumbi Vou fazer a eliminação deles agora Vou cortar Ah, tá, galera Beleza A Dark já cansou ali quase também Certo? Vamos ver o que tem nesse baú aqui E galera Se você tá curtindo a gameplay Já deixa o likezão Pra fortalecer Muito importante aí, tá? Só avaliação no vídeo Já vamos colocar até um rachacuca Vamos quebrar isso aqui também? Nossa, tá quebrando tudo, véi E descrição aí tem um vídeo Ensinando como é que faz Pra ganhar dinheiro na internet, hein? Ô, coisa boa Vamos pegar aqui Colocar essas glock Mas tá no gás Então eu vou levar essas glock aqui Os glockzinhas Pra gente poder tá Fazendo a eliminação de zumbis por aí Beleza É, mano Roda da TV Um galão de gás Vamos colocar de volta Base bem fraquinha Até que era o que eu tô vendo aqui Não foi muito interessante, não O que vocês acharam? Comenta aí Eu quero saber a opinião de vocês aí Mas foi uma base bem fraca, né? Não tenho o que falar Vamos colocar esse machado pra cá Não vou quebrar mais Vou levar ele de volta pra base Vamos colocar a autocura Essa outra parte da base aqui Tá, galera? O máximo que você vai conseguir é É 20... 20 taubas Tem um baú ali O máximo que você vai conseguir Vai ser 20 taubas Então é isso Nessa bancada também não tem nada Tá, galera? Então finalizamos a invasão aqui Vou levar essas coisas pra Encher o inventário E provavelmente eu vou deixar Na caminhonete lá Pro... Pro... Pro Siders Levarem, tá? Os invasores levarem Provavelmente eu vou fazer isso Beleza, galera? Então se você for no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo, tá? Marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço E fui! Não deixei essa coisa pra cá Vamos embora Falou, galera Tamo junto Tchau